Então, hoje eu vou falar do segundo item que vai compor o programa educacional, que é tentar, cada um vai tentar fazer um breve histórico da educação física escolar no Brasil. Eu quero enfatizar isso, porque em situações anteriores, quando eu pedia para contar a história da educação física, era muito comum os alunos acabarem falando do tempo das cavernas, os tempos da antiguidade romana, grega, etc. Não se trata disso. Aqui, o objetivo é, naquele exemplo que eu estava citando no último encontro, então, imaginem que vocês vão defender uma ideia de uma educação física moderna, uma educação física extremamente atualizada com o tempo escolar, que nós precisamos nos dias de hoje. Então, considerando que o seu patrão, o gerente, ou, sei lá, o diretor da escola seja um leigo, então, você vai tentar contar aqui a história da educação física no Brasil. Então, o foco é pensar a educação física a partir do país, não mundial. Então, o foco é contar como que a educação física chegou ao Brasil, como é que ela se desenvolveu, quais foram os erros e acertos, os pontos positivos e os pontos negativos. E, com isso, você vai tentar demonstrar para o seu empregador um conhecimento especializado. Se nós tivéssemos aqui alguém, sei lá, da literatura, é como se nós quisessemos saber quais são os movimentos que existiram na literatura. Se fosse, sei lá, na história, qual é a história, os aspectos mais importantes da história brasileira. Então, neste caso aqui, como se trata da educação física, então, o nosso foco vai ser explicar para o teu empregador, e, consequentemente, também para outros profissionais que não sejam formados na educação física, como é a história da educação física. E, nesse esforço de contar, vocês têm que ter liberdade de fazer pesquisas, de levantar dados. Entretanto, tem que tomar muito cuidado com o uso da internet, porque a quantidade de assuntos que não são verdadeiros, ele é muito maior do que as informações verdadeiras. Então, eu diria que, sei lá, na internet hoje, 80% são notícias falsas e 20% são notícias que você tem algum respaldo. De cara, a minha recomendação é que todo site sério, ou toda informação séria, ela contém uma bibliografia citada, ou, pelo menos, indicação bibliográfica. Todo site que não é sério, ou, pelo menos, que não prima pela seriedade científica, ele se dispensa de colocar as referências bibliográficas. Então, isso já dá para você, com esses dois elementos, sacar, entender que tipo de site que você está tendo acesso. Então, se é um site sério, ele tem que conter, pelo menos, a bibliografia onde ele investigou. Se não é um site sério, ele dispensa, e, portanto, no meu entender, você nem considera. Então, agora, dentre esses sites que contêm a bibliografia, existem sites que acabam distorcendo, eles acabam alterando a narrativa histórica, sem contar, de fato, o que estava ali em jogo. Que são sites que, às vezes, querem fazer uma leitura superficial, uma leitura rápida. Mesmo que ele tenha indicações bibliográficas, eles, às vezes, fazem leituras equivocadas do material que eles mesmo indicam. Então, é comum, por exemplo, uma pessoa que conhece pouco sobre literatura, ela quer falar sobre uma obra literária do qual ela nem sequer leu, e aí eles colocam lá, sei lá, uma síntese, e quando você é um estudioso, você percebe que aquela síntese que ele colocou não corresponde, de fato. Ou ele deixou de lado aspectos importantes da história porque ele fez uma leitura rápida, uma leitura que é muito comum naqueles resumos que a gente encontra das obras literárias em diversos sites, em que a pessoa tenta falar da história. É como contar um filme, né? Você tem várias formas de contar um filme. Então, as sinopses, elas podem ser sinopses bem feitas, com excelente análise, mas, lamentavelmente, o que predomina são sinopses muito enlatadas, muito mal feitas, que às vezes nem permite a gente entender, de fato, a história. Então, tem que tomar um certo cuidado também. Eu diria que a palavra-chave para utilizar a internet é ser criterioso, né? E é papel nosso, na universidade, ensinar meios para que vocês sejam e adotem critérios, né? Que sejam mais rigorosos para que vocês forneçam, de fato, informações válidas, informações que são amplamente reconhecidas pelos profissionais da área. Evitando, assim, todo tipo de informação ou de notícia sem grandes, sem fundamentos ou sem grandes investigações. Com isso, a minha recomendação recai sobre os livros, né? Quase todos os livros da educação física, no meu entender, né? Talvez com uma exceção ou outra, são livros sérios, especialmente quando o escritor é alguém da própria área que tem uma formação acadêmica já amplamente reconhecida. Então, a pessoa fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eventualmente é um professor numa universidade ou, pelo menos, um pesquisador reconhecido. Então, tem muitos aventureiros que acabam querendo falar sobre a educação física, mas não cumprem o mais elementar, né? Que é ter uma formação acadêmica razoável. Então, esse tipo de indicação também ajuda vocês, né? Quando vocês encontrarem alguma informação, algum site, verifique quem é a pessoa que está contando aquela história. E existe também na área os clássicos, são aquelas obras, ou os autores, que são citados por muitos outros. Então, quase todos os artigos científicos invariavelmente colocam este ou aquele autor ou autora na bibliografia. Então, neste caso, a minha recomendação é que vocês busquem o autor original. Então, ao invés de falar, sei lá, Carmen Lúcia Soares foi citada por... Vai direto na Carmen Lúcia. Se for pegar o Lino Castellani, citado por alguém, não, pega o próprio Lino, pega o próprio Walter, né? Vai direto aos autores que, de alguma maneira, deram a sua contribuição nessa narrativa histórica da educação física escolar. Então, essa seria a minha recomendação. Para quem, às vezes, prefere trabalhar com artigos, então, a mesma coisa. Observem quem são as pessoas, observem se na bibliografia do autor ou da autora consta as obras clássicas. Havendo esses elementos, é uma segurança a mais para que você evite cair nas armadilhas que a rede, né? A chamada rede mundial de computadores, de internet, a Wide World Web, a rede é um pouco isso. Ela tem... O alvo dela é promover informação, mas, lamentavelmente, o que a gente tem visto, pelo menos nos últimos tempos, é uma rede de desinformação. E, portanto, tem que ser um pouco cuidadoso, né? Tem que ter um... Estabelecer critérios mais avançados, né? Mais sofisticados para evitar disseminar informações falsas, né? Ou até desinformar. Então, um dos critérios de análise desse tópico 2 é a fidelidade. Então, ao narrar essa história, como professor, eu espero que vocês sejam fiéis a o que, de fato, aconteceu, evitando, assim, trazer informações superficiais ou informações que são falsas. Se houver aspecto, elementos desse... Disso que eu acabei de dizer, a pontuação, obviamente, acompanhará o mesmo... A falta de critério que foi adotado. Mas vamos direto, então, ao ponto, né? Do que está sendo discutido. Qual que é a ideia aqui, né? Fazer uma descrição do percurso histórico da educação física desde o seu surgimento no Brasil, né? Quando surgiu o seu desenvolvimento, as contradições e, eventualmente, as soluções. Fazer o levantamento dos principais problemas que já foram identificados pela produção teórica. Então, basicamente, é fazer um breve relato histórico. Não há necessidade de você se delongar muito, né? Então, sei lá, três, talvez, no máximo, cinco páginas é mais do que suficiente para você trazer essa narrativa histórica, né? Dentro desse processo, eu recomendo que você seja capaz de identificar as abordagens ou as metodologias que existem na área e que apresentam alguma possibilidade de ação dentro da escola, né? De intervenção pedagógica. E aí, existem vários sites ou vários livros que apontam, né? Todas as abordagens metodológicas, né? ou abordagens pedagógicas que orientam o trabalho dos professores. Então, se você conseguir trazer essas abordagens e falar um pouco sobre elas, isso também vai ser muito bem visto. Especialmente aquelas que, de alguma maneira, auxiliam o trabalho do professor ou da professora no ambiente escolar, né? Então, acho que esse é um outro elemento importante para considerar. O terceiro ponto são os apontamentos críticos a partir dos desafios teóricos e práticos encontrados na produção acadêmica da área. Então, ao ler os materiais, juntem, né? As críticas ou os textos, artigos ou teses de dissertação ou mesmo teses de doutorado ou de mestrado que tentam narrar todo esse processo. Existem quase todos os livros da educação física que são, que têm um perfil histórico e eles fazem uma recuperação histórica, né? E aí, dentro dessa recuperação, muitos deles apontam, né? As fragilidades do que foi produzido por obras anteriores. Então, um bom texto acadêmico, ele tem que sempre ser capaz de revisar o que já existe, apontando o que de bom existe nele e o que ficou frágil naquele tipo de texto, né? Então, assim, muita coisa já foi escrita, muita coisa interessante e importante já foi divulgada, mas a vida, né? Ela é dinâmica, então nós estamos em 2021 e ainda por mais que eu goste de livros que já foram publicados na área, eles acabam já tendo um tempo, né? Então, o Lino Castellani, por exemplo, é de 88, a Carmen Lúcia Soares, se eu não me engano, é de 95. Então, assim, acaba que essas produções elas já estão datadas, né? E de lá pra cá, muitos outros pesquisadores, muitos outros pensadores já vêm atualizando ou trazendo mais informações além daquelas. Eu quero deixar claro que não há nem problema de vocês trabalharem com materiais antigos, né? Mas seria importante também intercalar com alguns materiais de produção mais recente, pelo menos aí, sei lá, de 2015 pra cá, né? Não ficar única e exclusivamente nos materiais que já tem 20, 30, 40 anos de existência. Acho que essa é uma recomendação que eu faria nesse terceiro ponto. E no quarto ponto, explicar, né? O porquê o ensino da educação física foi e ainda é necessário dentro das escolas, né? E como a educação física é uma área importante no processo de desenvolvimento escolar dos aprendentes. Então, aqui você vai defender literalmente a sua área, né? Então, ainda que existam várias críticas dentro da educação física e fora da educação física no sentido de questionar a manutenção da educação física na escola e exemplo disso inclusive é a reforma do ensino médio que nas últimas promulgações legais deu a entender que a educação física passou a ser uma disciplina que não vai ser ofertada em todas as escolas de ensino médio. Então, isso é um fator preocupante. Existem argumentos que apontam na direção de que veja se a educação física é a mera prática então a gente pode pensar no futebol acho que eu já dei esse exemplo até meio cansativo mas eu vou falar dele de novo. Então, muitas crianças quando entram nas aulas de educação física começam invariavelmente a jogar futebol seja porque o professor as estimula seja porque elas mesmas querem jogar futebol. O fato é que do lado delas tem ali em tese um professor qualificado uma pessoa que passou por um banco universitário e teria condições de ofertar um leque bastante interessante de alternativas de práticas corporais mas vamos lá vamos imaginar que o professor ou a professora prefira trabalhar com futebol porque é mais fácil já está na quadra tem a bola os alunos já estão motivados para isso ok então é aquela velha pergunta que eu sempre faço o que se espera de um menino ou de uma menina que jogou futebol a maior parte do tempo nas aulas de educação física que essa pessoa tenha algum domínio motor sobre a prática alguma habilidade desenvolvida nas aulas mas além disso que ela consiga entender as relações todas as implicações que o futebol exerce sobre um país como o nosso sobre a população que aqui existe então era de se esperar que esse aluno ou aluno depois de um, dois, três cinco, dez doze anos que é o tempo escolar em média que ele soubesse bastante sobre futebol considerando ainda mais considerando que o seu professor ou a sua professora deu um predomínio ao futebol em relação a outras práticas mas o que a gente percebe muitas vezes é que aquele aluno ou aquela aluna ela conhece muito pouco às vezes mal conhece as regras mal conhecem as relações econômicas mal conhece a simbologia da composição dos times ou das torcidas não consegue entender muitas vezes o que que por que que tem tantas pessoas que são aficionadas por um determinado time ou um determinado uma determinada seleção e são capazes de mover a vida inteira tudo que gira em torno da vida dela em torno de um time de futebol então são relações complexas e que que precisariam ser melhor trabalhadas eu imagino por um professor com razoável competência só um pouquinho claro então se o professor gosta de futebol e ele estimula futebol na escola era de se esperar que em algum momento ele falasse sobre como é que funciona o comércio de jogadores como é que funciona a a o marketing esportivo relacionado por que que de cada sei lá cem mil jogadores que nós temos oficialmente registrados no futebol brasileiro apenas um ou dois por cento disso ganha bons salários e a maioria vive com salários indignos às vezes ou por que que tem times que acabam acumulando dívidas muito grandes na relação de comércio dos jogadores e às vezes esse dinheiro não chega propriamente dito ao jogador ou a equipe fica na mão dos cartolas como é que existe às vezes lamentavelmente combinação de resultado então vários juízes já foram flagrados favorecendo certos times ou certas situações ou prejudicando outros então essas relações mais complexas era de se esperar que um professor ou uma professora com razoável competência pudesse ter abordado esse tema durante as aulas de educação física ao longo de sei lá 10, 12 anos em que os meninos e as meninas majoritariamente ficaram em torno do futebol e o que a gente percebe é que isso não acontece tem gente que mal entende porque que o futebol masculino predomina em relação ao futebol feminino isso para não falar de outros estilos de futebol então existe futebol de campo tem o futebol de areia tem o futebol na quadra coberta que a gente chama de futebol de salão existe futebol society existem sei lá N modalidades de futebol e que às vezes os meninos e as meninas das escolas mal compreendem isso eles não não tem noção então isso para mim se isso que eu estou falando for comprovado mediante uma pesquisa com um ou com outra professora isso só confirma que esse profissional ele não tem qualidade como professor mas mesmo que ele fizesse tudo isso ainda assim sobrariam críticas porque é bem possível que numa turma de 50 alunos você tenha sei lá 40 alunos que gostem de futebol mas é bem certo que vão ter 10 outros que não gostam e aí eles estariam de certa maneira entrariam num processo pedagógico extremamente complicado porque eles passariam toda a vida deles desgostando daquela prática né então era razoável né ou pelo menos assim espera que um bom professor ou um bom professor de educação física ele apresente futebol mas também apresente outras perspectivas né então para começar nas áreas básicas né esporte dança lutas jogos e brincadeiras né ginásticas então no mínimo né se a gente olhar toda a documentação que existe na legislação brasileira sobre educação física o professor ou a professora precisa passar por tudo isso e não passar isso por exemplo ah eu trabalhei com sei lá com brincadeira no ensino infantil então agora estou dispensado para trabalhar com brincadeiras nas fases posteriores não não existe respaldo sobre isso o importante é que todo professor ou toda professora trabalhe de maneira diversificada dando oportunidade para que esse grupo heterogêneo de crianças ele possa experimentar diversas práticas e dentre elas é bem possível que existam alunos que adoram futebol e adotem o futebol como uma prática regular mas é possível que existam outros alunos que gostem da dança que gostem de outras modalidades esportivas ou da luta e nesse sentido é de se esperar que um bom professor uma boa professora de educação física tenha minimamente competência para oferecer ofertar essa diversidade de práticas corporais de maneira que ao chegar na escola você vai trabalhar essa diversidade de possibilidades em linhas gerais é isso de um lado o desafio desse tópico 2 é vocês de fato contarem a história da educação física e mostrarem nesse trabalho esses movimentos todos mas também é a hora de vocês também fazerem a crítica dentro da educação física sobre os limites que ela apresenta um pouco a Cláudia tocou é legal oferecer esportes mas é importante reconhecer que nos tempos atuais muitas crianças já não tem aquela preferência natural pela prática esportiva tem crianças que preferem outras atividades que não seja só o esporte até pela característica da competição a competição ela acaba sendo um elemento a mais para desgastar esses meninos e essas meninas que já estão numa sociedade altamente competitiva então a ideia inclusive de contabilização de notas aqui na UFLA por exemplo tem algo que eu não concordo que é o coeficiente de rendimento então tem uma série de instrumentos que a sociedade capitalista ela adota para criar hierarquia entre os indivíduos no sentido de valorizar ou até mesmo no sentido de desvalorizar determinadas práticas então se uma pessoa tem uma nota maior ou se ela consegue mais prêmios ela teoricamente seria reconhecida como uma pessoa mais bem qualificada ou então às vezes um sujeito que ele é mais tímido ele não tem ele não gosta da ideia de ficar competindo o tempo todo então ele acaba se eximindo de entrar nas disputas então esses elementos precisam ser revistos ou poderiam ser revistos e essa educação física extremamente crítica e que é capaz de refletir sobre si mesma ela poderia inclusive superar um pouco essa perspectiva da mera competição da disputa na base da cotovelada da base do carrinho na base da ameaça do xingamento que lamentavelmente a gente encontra em muitos ambientes escolares em que um profissional ou supostamente um profissional da área estaria lá à frente no trabalho pedagógico então é preciso pensar uma educação física do século XXI e no meu entender o século XXI coloca desafios enormes a questão ecológica a questão do meio ambiente a questão ética a questão de você aprender a conviver com as diferenças com a diversidade étnica sexual religiosa então uma educação física do século XXI precisa aos poucos começar a incorporar esses avanços então hoje tem grupos de populações descendentes dos africanos que se organizaram e já tem um discurso extremamente interessante que permite eu cito aí por exemplo a Conceição Ivaristo e outros que já falam de um como é que chama ela fala de pretuguês eu acho muito legal essa expressão pretuguês porque nós não somos literalmente descendentes ou de origem portuguesa então a expressão pretuguês para mim ela é muito feliz ela ajuda a compreender bem a história brasileira então na medida que vocês vão contando essas histórias a história da educação física narrando também os episódios de racismo os episódios de discriminação e preconceito a gente também consegue avançar um pouco mais na proposta de uma educação física que ao meu ver já está passando da hora de ser atualizada não dá para a gente ficar contando a história da educação física como se nós tivéssemos 40 anos atrás lá no início da década de 80 a história ela passou por uma fase crítica e hoje o que a gente vê lamentavelmente são pessoas repetindo exatamente aquelas críticas da década de 80 e nós já estamos em 2020 2021 para ser mais exato então não é possível que em 40 anos não tenha havido nenhum avanço na nossa área agora o cuidado que tem que se ter é identificar quais são esses avanços ou em alguns casos também retrocessos lembrem-se que na década de 80 era comum as crianças fazerem duas três até quatro aulas por semana e hoje lamentavelmente a gente tem em muitas escolas apenas uma aula semanal então é preciso apontar os avanços mas é preciso também ser capaz de apontar os retrocessos que existiram e continuam existindo como nesse caso a dispensa da educação física do ensino médio e que corre-se o risco de chegar também ao ensino fundamental e talvez até ao ensino infantil porque um dos argumentos é que as crianças hoje elas ficam mais no computador elas não praticam muitas atividades as escolas não têm espaço não têm equipamento então para que oferecer educação física sem ter condições sem ter materiais sem ter espaço e aí é uma luta que nós da educação física precisamos encarar a gente precisa defender literalmente o nosso peixe defender a nossa profissão e também fazer o contra-argumento a aqueles que acreditam que a aula de educação física pode ser substituída por aulas nos clubes ou nas academias de musculação ginástica lutas porque são princípios distintos um princípio é o princípio pedagógico que orienta as aulas o outro é o princípio mercadológico então o profissional que está numa academia nem sempre ele tem uma preocupação de formação humana enquanto que o professor antes de ser um professor de educação física ele é um educador então questões éticas questões dessa sensibilidade humana precisam ser desenvolvidas antes mesmo de uma um conteúdo qualquer qualquer que seja ele então quando você vai escolher o futebol ou o vôlei ou a dança né ou sei lá uma ginástica isso são meios né são instrumentos que permitem no fundo no fundo a gente desenvolver outras noções que essas sim são essenciais então noção de cidadania aprender a conviver aprender a lidar com as diferenças controlar a sua própria força diante de por exemplo numa atuação entre meninos e meninas aquela ideia de que o menino por ser mais forte ele se sobressai às meninas ou sei lá ao menos habilidoso precisa ser repensada pelos profissionais da área para permitir uma sociedade melhor para todos nós né acho que em linhas gerais acho que sobre esse tópico é isso que é aí que está o desafio de vocês vocês ao fazer o programa educacional vocês têm que considerar todos esses elementos que nós que nós apontamos e outros que não ocorreram não nos ocorreram nesse instante mas que evidentemente fazem compõem né o cenário de preocupação então ao defender a história da educação física é também defender a própria educação física não é só mostrar uma história de derrotas porque a gente já teve muitas conquistas importantes e para além de qualquer coisa esse tempo da pandemia ele se mostrou um momento bem enigmático porque eu penso que muitas pessoas ao ficarem confinadas em casa elas sentiram falta da experiência corporal da experiência coletiva e a educação física ela tem isso como prioridade o trabalho em conjunto o trabalho unindo então hoje muitas crianças estão isoladas dentro de casa e esse isolamento ele também traz preocupação e não que na sala de aula não possa haver convívio mas a educação física tem uma característica que a diferencia das outras matérias que é muitas vezes envolver de maneira mais verdadeira esses jovens e num tempo em que as pessoas estão muito tempo na frente do computador ou fazendo aulas ou jogando o que quer que seja ter uma atividade que diferencia de tudo isso como uma prática corporal diversa permite muitas vezes um tipo de ligação de outra ordem então quando o professor ou a professora estimula uma caminhada ou estimula sei lá um trabalho de dança um trabalho que envolva sei lá a luta ou a ginástica mesmo os esportes a gente está oferecendo para esses jovens uma outra perspectiva que é muitas vezes interessante como experiência humana como experiência de vida que é diferente da tela do computador e é diferente de você fazer as coisas sempre na base da competição da concorrência na base do quem é melhor se sobressai quem é pior fica pelo caminho então nesse sentido que a educação física tem muito ainda a oferecer em que pese todos esses dramas que nós estamos identificando nessas reformas curriculares que estão ocorrendo e aí é uma luta no sentido de que nós precisamos acima de tudo defender o nosso espaço de trabalho porque senão daqui a algum tempo nós não teremos mais aonde trabalhar né e é muito duro você se formar num curso de universitário e ver o mercado fechando as portas então é preciso mostrar para a sociedade para a população a importância da educação física por isso que eu penso né no terceiro ponto aqui que eu gostaria agora de apresentar para vocês que é a concepção desse programa educacional o que vocês vão falar nesse tópico 3 né aqui vocês vão trazer para discussão né vocês vão apresentar obviamente um pouco as expectativas que vocês têm né vocês como futuros professores têm e também do ponto expectativas como profissionais mas expectativas também como pessoas né então é o que eu chamei ali de o primeiro tópico de expectativas profissionais e humanas então aí eu pus um parênteses para dizer o seguinte o que você pretende fazer no seu trabalho junto aos alunos ou aos alunas enquanto você está ministrando as suas aulas porque existe uma expectativa que você atenda determinações curriculares ok não tem problema de seguir nisso mas cada um de nós cada pessoa que está na educação física ela quer fazer um trabalho ela quer ser reconhecida por esse trabalho então do ponto de vista profissional existe uma expectativa que a própria área de educação física ela cria em cima de qualquer professor ou professora que for atuar na educação física então independente de ser João Maria José quem importa quem quer que seja que for atuar na educação física a própria área ela já ela já traça um caminho a ser trilhado pelos profissionais que forem atuar então essa expectativa profissional ela já está dada a priori né portanto qualquer professora ou professora que não atenda minimamente essa expectativa que os documentos os estudos né os próprios professores que atuam na formação eles criam em cima dos alunos então começa a distorcer a profissão assim como no caso da medicina né independente de quem quer que seja um médico nós a sociedade como um todo e a própria área médica cria uma expectativa de como deve ser o trabalho desse médico então isso é uma parte do trabalho a outra parte é a sua participação individual ou seja você Cláudio você Helen eu Márcio independente do que eles querem que a gente seja existem expectativas que são nossas né que tem a ver com a nossa história de vida que tem a ver com a maneira como a gente enxerga todas essas tensões todos esses elementos que constituem a educação física escolar no nosso tempo então como professor o que eu quero né como professor de vocês o que eu quero eu quero que você sejam os melhores profissionais que vocês são capazes de ser o que eu não quero né porque muitas vezes para dizer o que eu quero eu posso começar dizendo o que eu não quero eu não quero que você seja um professor ou uma professora que repita os mesmos erros que já existem e são amplamente reconhecidos na nossa profissão então aquele professor ou a professora que humilha aquele professor ou professora que usa expedientes antiéticos ou que promovam corrupção ou que promovam a mera competição para eliminar os menos habilidosos então isso tem uma série de coisas que eu não gostaria que vocês fossem né e o que eu gostaria que vocês fossem que vocês realmente possibilitassem aos alunos e as alunas a maior diversidade né de experiências corporais que vocês puderem ser capazes de oferecer que vocês possam é tocar em temas que é até o momento nem todos os profissionais da nossa área foram capazes de tratar né então vocês têm que se preparar em termos de competência profissional para trabalhar com a educação de seres humanos a educação física é o instrumento que vocês têm para fazer isso e dentro da educação física é esporte lutas ginástica dança jogos brincadeiras os temas relacionados à saúde os temas relacionados ao lazer os temas relacionados à mídia são instrumentos que vocês vão adotar para falar de tudo isso que eu estou comentando aqui sobre a formação de sujeitos mais comprometidos com uma sociedade melhor né então cada um vai usar instrumentos assim como o médico ele usa o bisturi ou ele usa sei lá uma câmera ou ele usa vários instrumentos para no fundo no fundo qual que é o grande expectativo é garantir a saúde de todos né que a pessoa viva o maior tempo possível e com o maior saúde possível agora como ele vai fazer que são os instrumentos os exames etc aí é o que para nós seria os nossos conteúdos né o que nós queremos com os nossos alunos é o que que você individualmente quer quando você estiver na situação de aula o que você pretende desenvolver com esses alunos e essas alunas e aqui eu vou conseguir perceber que tipo de profissional que está sendo formado dentro do curso ainda que muitos estejam no início né que não estejam na conclusão do curso é tenham talvez alguma dificuldade de dizer um pouco qual é a sua expectativa mas lá no fundo no fundo a ideia é que todos vocês sejam capazes de fazer uso da voz ou no caso uso do texto para dizer um pouco né o que que existe de expectativa sobre você do ponto de vista da profissão da área da educação física e o que que existe de expectativa sua né na atuação dentro do ambiente escolar então isso penso eu é esse primeiro ponto o segundo ponto são as experiências e adaptações necessárias explicando melhor é tudo aquilo que você aprendeu como aluno na escola ou como aluno na universidade que você aprendeu é para chegar onde você está né e tanto do ponto de vista positivo né a Cláudia há pouco ela citou algumas experiências que ela teve que foram positivas mas há também situações em que a gente tem experiências negativas é eu por exemplo quando eu tive aulas de educação física eu de fato admirava as pessoas que ministravam as aulas mas não em todo o tempo né tinham várias situações que os professores adotavam que eu olhava aquilo e não concordava uma delas é separar os meninos e as meninas né então as aulas eram separadas então embora a minha experiência de educação física tenha sido interessante tinha coisas que não eram aceitáveis por exemplo os alunos que tinham algum tipo de deficiência eles não participavam das aulas o aluno que ou aluna que usava óculos ou que tinha alguma limitação física ou intelectual todos ficavam de fora e os professores da minha época eles chancelavam eles concordavam com isso até aceitavam plenamente quando as meninas menstruavam e elas diziam ah não vou fazer educação física porque estou menstruado e o professor ou a professora aceitava isso sem grandes problemas então tinha coisas que eu vivi como aluno que eu olhava aquilo e falava mas será até que ponto isso se sustenta até que ponto isso é razoável então nesse sentido que eu falo de olhar para a sua experiência como pessoa que passou pelo banco escolar e viu coisas interessantes mas viu coisas também que não eram interessantes e que não vejo sentido de você como professor ou professora repetir os mesmos expedientes é preciso de alguma maneira repensar a educação física para não continuar repetindo os mesmos erros que já vinham sendo cometidos em décadas e décadas anteriores por exemplo eu tive um professor que a todo mundo ele inventava um apelido e sempre eram apelidos pejorativos então se o menino usava óculos ele chamava de quatro olhos se a menina estava mais gordinha ele chamava ou gordinha ou baixinho ou sei lá sei lá como que chama taquara e assim usava termos que a princípio pareciam engraçados mas que depois com o passar do tempo eram apelidos pejorativos e que acabavam no meu entender promovendo a humilhação ou até o bullying então são expedientes que um professor por certo ele achava que não havia nada demais mas que eu olhava aquilo e reconhecia como um excesso e portanto embora eu tenha tido vários professores de educação física que tiveram que ofertaram experiências interessantes eu também tive muitas vezes experiências negativas com esses professores e portanto agora como professor de vocês eu tento filtrar eu posso dizer que a minha formação escolar muitos dos meus professores eram racistas eles falavam termos extremamente complicados eles faziam um pouco caso dos alunos que vinham das escolas dos ambientes rurais ou dos mais pobres aqueles que às vezes não tinham tênis ou não tinham como comprar materiais e de alguma maneira pelo ambiente que eu estava eu acabava reproduzindo isso mas depois quando eu fui adquirindo um pouco mais de massa crítica eu comecei a perceber que aquela brincadeira de misoginia que era feita com as meninas ou com as mulheres eram questões que eu não queria repetir na minha ação docente e portanto eu comecei a fazer um trabalho interno de autocrítica embora às vezes há traços dessa formação anterior que acabam escapando mas no fundo eu tento fazer um processo de autocrítica o tempo todo isso não me isenta completamente de não ter falhas eventualmente eu cometo falhas mas eu tento sempre que possível revisar e corrigir isso então essas experiências anteriores elas têm obviamente coisas muito legais e importantes que a gente tenha vivido mas também tem coisas que não foram boas e agora nisso que eu estou chamando aqui de experiência e adaptações necessárias então você tem que revisar esse processo observando o contexto que nós estamos vivendo e que você poderia ou não aplicar essas experiências anteriores nas suas aulas então ao revisar isso você também faz uma espécie de autocrítica ao relatar situações que você tenha vivido ou que você tenha visto não necessariamente foi você o protagonista de uma situação mas coisas que você viu acontecendo ao seu redor ou mesmo situações que a gente vê pelas reportagens ou que um outro colega narrou para você ou uma situação que você ouviu falar então trazer essa experiência e fazer os ajustes necessários é o que eu chamo aqui desse tópico desse item desse ponto para você trazer para o programa educacional o terceiro são as sugestões e delimitações aos modelos já existentes o que eu quero dizer com isso é reconhecer que a nossa área de educação física já teve bastante avanços mas ao mesmo tempo é preciso avançar ainda mais então ao reconhecer por exemplo a educação física escolar dentro da perspectiva tecnicista é interessante o que ela propiciou porque um olhar sobre as técnicas corporais ela é importante mas ao tratar todos e todas única e exclusivamente dentro da perspectiva técnica como se nós fôssemos robôs ela também apresenta limites porque nós somos seres sensíveis e como seres sensíveis nós precisamos aliar a técnica à sensibilidade então aquilo que o tecnicismo estimula que é romper com a perspectiva histórica contextual de todos os indivíduos muitas vezes ele camufla a discriminação e o preconceito um exemplo disso que eu acabei de citar tem um aluno que tem boas condições econômicas ele tem condições de comprar equipamento bom tênis etc ele tem um tempo para ele estudar ou para ele fazer atividades enquanto tem um outro aluno uma outra aluna que às vezes não tem recurso para comprar um tênis de boa qualidade não tem muitas vezes como comprar um material uma bola uma corda etc ou pior ela é obrigada a sair da escola e entrar num regime de trabalho muito cedo o que limita ela do ponto de vista do desenvolvimento e da experiência corporal então ser capaz de observar esses elementos e reconhecer o que a educação física pode oferecer para esses meninos e essas meninas nos ambientes escolares é algo que eu chamo aqui de observar que há experiências pedagógicas na educação física que embora sejam interessantes elas não dão conta daquilo que é necessário e aqui você vai fazer então sugestões você vai apresentar os limites sobre o que já existe e também fazer sugestões caso claro você tenha condições de fazê-lo e o quarto e último ponto desse terceiro tópico é aqui vocês deverão expor as principais correntes pedagógicas existentes na educação física escolar tecendo comentários sobre cada uma delas a respeito do que elas trouxeram como avanço e os limites para a utilização nas aulas de educação física então nós temos essa corrente chamada tecnicismo nós temos o esportivismo nós temos as várias modalidades de educação física críticas nós temos várias correntes que nos permitem olhar para cada uma delas construtivismo são várias correntes que você vai olhar para cada uma delas e notar o que há de interessante que poderia ser inclusive uma abordagem pedagógica que você adotaria para você então reconhecer aqui é trazer para a cena do texto quais são as que existem e dentre essas todas que existem quais aquelas que vocês estão de acordo e quais elas vocês estão em desacordo e por quê então essa é a seria os elementos aqui sobre esse tópico 3 e antes de avançar eu vou então abrir aí se alguém quer fazer algum comentário tirar alguma dúvida sobre esse slide né o que chama aqui de concepção do programa educacional porque aqui é a hora que você vai apresentar no fundo no fundo como é que você vê a área de educação física né então suas expectativas as experiências vividas as sugestões que você faria diante das propostas existentes e quais são essas abordagens e o que elas estão querendo o que elas estão oferecendo para a educação física escolar acho que em linhas gerais seriam esses tópicos aí e essa minha expectativa é que vocês consigam vencer né essa esse desafio de se apresentar como alguém que tenha mínima condição de falar né a respeito de uma concepção pedagógica né de ensino de educação física num ambiente escolar acho que é isso e nesse tópico você como profissional professor né futuro professor você tem que entender que o nós precisamos apresentar a educação física apresentar uma perspectiva de educação física em que pese as supostas derrotas que nós estamos sofrendo diante de um governo autoritário né esse governo que aí está ele está dando cada vez mais espaço para a iniciativa privada e dentre os grupos que o apoiam estão os donos de academia então existe uma disputa na educação física atual entre uma educação física que estaria integrada ao sistema educacional que implicaria na contratação de milhares talvez sei lá uma quantidade gigantesca de professores que atuam dentro dos ambientes escolares cada escola dessa deveria seguindo esse raciocínio ter espaços específicos quadras equipamentos materiais contratar não só um professor mas contratar diversos professores para eles darem conta do número de aulas que esses meninos e as meninas demandariam só que existem grupos econômicos que não querem isso e eles querem a dispensa né o dono de uma escola privada ele não quer ser obrigado a contratar um professor de educação física muito menos construir uma quadra que geralmente ela tem uma metragem que é considerável né e não é só a construção da quadra é oferecer todos os equipamentos que giram em torno desse ambiente ou mesmo se a gente pensar numa piscina ou se nós pensarmos num parquinho ou o que quer que seja né é um investimento alto né e aí as escolas não querem porque o objetivo das escolas é lucrar especialmente essas que fazem parte de uma perspectiva educacional lucrativa elas querem se dispensar de todo e qualquer tipo de investimento então no fundo no fundo nós estamos numa disputa entre uma perspectiva de educação integrada que favoreça o desenvolvimento pleno dos meninos e das meninas e nós temos uma outra perspectiva que quer se livrar de todo tipo de investimento se assim forçando o argumento ele sequer a construção do prédio eles gostariam esse modelo de educação à distância para eles é o paraíso porque a energia elétrica a a conta de internet todo o mobiliário a empresa não assume como a UFA por exemplo não tem assumido desde que começou a pandemia então todo o custo operacional para manter as aulas está sendo custeado por nós professores e pelos alunos então em última em última instância essa perspectiva empresarial ela nem sequer ela acha que poderia pegar toda a universidade privatizá-la dividi-la fragmentá-la para se transformar em lote ou shopping ou o que quer que seja e as aulas transcorreriam na perspectiva deles tranquilamente nesse formato virtual então essa disputa ela está colocada na perspectiva dos empresários daqueles que são que querem ganhar dinheiro eles querem reduzir ao máximo qualquer tipo de despesa e na perspectiva de uma de uma sociedade mais humana uma sociedade mais justa mais melhor de conviver para todos todos esses equipamentos todos esses espaços todo o trabalho desenvolvido pelos professores é a base para uma sociedade melhor então uma diferença que é nítida entre a educação o que eu percebo aqui no Brasil e na Alemanha na cidade onde eu fiquei que é Leipzig você tem 10, 15 parques públicos no meio da cidade espaços livres gramados arborizados e a prática corporal ela é diversa desde slackline bicicleta patins caminhada corrida jogo com bola jogo sem bola então as pessoas tem o aprendizado nos ambientes escolares e elas estendem isso que elas vão aprendendo durante o período escolar para fora então é muito comum você ir nos parques e você ver coisas que as crianças aprenderam na escola sendo praticada por elas nesses ambientes livres coisas que a gente não percebe aqui no Brasil então para que nós possamos melhorar como sociedade a gente precisa encampar enfrentar determinadas lutas neste momento como num jogo de futebol nós estamos sofrendo uma goleada o Brasil na copa de 2014 perdeu de 7 a 1 então nesse momento histórico a educação física brasileira está sofrendo uma derrota talvez até um tanto quanto assustador estamos perdendo espaços nos mais diversos segmentos mesmo quem for do bacharelado e que portanto defende academias etc também lá nós estamos sofrendo derrotas porque os modelos empresariais mais tidos assim como os melhores ou os mais lucrativos existe um modelo de academia chamado smart fit essa academia smart fit ela não praticamente não tem professor ou professora de educação física atuando no máximo eles contratam uma pessoa que fica ali digamos no cercadinho onde os clientes vão lá e perguntam alguma coisa para ele ou para ela mas raramente ela vai acompanhar a dinâmica sendo adotada por todos os alunos a não ser que um aluno ou uma aluna o contrato como personal training então além do custo que o aluno teria para bancar o uso do espaço da academia ele teria que bancar também esse acompanhamento personalizado para checar se os movimentos etc estão bons ou não como nem todo mundo tem disposição de contratar as pessoas pagam para exercerem um tempo naquele espaço naquele espaço da academia então lá tem esteiras tem os aparelhos de musculação os aparelhos de musculação mais modernos eles só permitem um único tipo de movimento ele não tem variações de tal maneira que o aluno chega lá ele consegue mal ou bem fazer o exercício ele mesmo escolhe o peso dele etc é possível que alguém possa se lesionar mas a academia se dispensa porque é como se você pagasse o aluguel do uso daquele espaço sem nenhum tipo de monitoramento então a academia smart fit ela tem sei lá mil alunos num tempo em que só tem um professor por exemplo e aí o próprio mercado de trabalho dos professores que estão se formando no bachurado está se reduzindo então nós estamos sofrendo uma derrota no espaço escolar mas também sofrendo uma derrota no espaço não escolar então de alguma maneira está em curso um processo que pode eliminar a educação física da sociedade se nada for feito e aí obviamente nós professores formados ou em formação nós precisamos esclarecer a sociedade dos riscos que isso implica quem tem filho em casa e vê o seu isolamento agora mesmo nós estamos num mês chamado Setembro Amarelo cuja uma das bandeiras é a alta taxa de suicídio entre meninos e meninas então tem uma série de coisas que estão transcorrendo em paralelo a nossa história como seres humanos nesse tempo que são nocivos à sociedade nocivos aos meninos e às meninas que estão sendo tirados deles uma experiência humana extremamente engrandecedora então quando um menino ou uma menina não tem um grupo um coletivo para se experienciar se testar se divertir o que sobra para esses meninos e essas meninas então no fundo embora hajam duas perspectivas que estão em choque uma perspectiva formadora uma perspectiva de uma sociedade melhor existe uma outra perspectiva que vai contra tudo isso e é claro que se nós não unirmos forças se nós não não nos fizermos presentes no debate a tendência é que a gente vai sofrer mais e mais derrotas a não ser que a gente consiga se fortalecer e entrar no campo da disputa política que a gente consiga ter representantes que olhem por nós que a gente consiga entrar nas câmeras de vereadores e apresentar por que a educação física é importante convencer mesmo os donos de academia que ter um profissional contratado bem remunerado é uma vantagem para a academia é uma vantagem para a escola e para isso tem que ter preparação não dá para ficar esperando que um outro vai fazer isso que nós devemos fazer então no fundo dentro daquela coisa da expectativa profissional o que eu espero eu espero que vocês sejam capazes de usar a sua própria voz que vocês sejam capazes de usar a internet usar todos os meios possíveis para promover o convencimento da população em geral sobre a importância das aulas de educação física para elas mesmas e para os seus filhos além do dado que é grave em relação ao adoecimento mental adoecimento corporal nós temos aí também dados que são graves relacionados à obesidade relacionado ao sedentarismo relacionado à falta de noções básicas de lateralidade de equilíbrio que são danosos para a sociedade uma pessoa que não tem noção de equilíbrio ela pode sofrer ou promover um acidente com uma moto ou que não são pessoas que vão perdendo a capacidade corporal de lidar com diversas situações que existem na sociedade que ela por não ter tido uma base acaba comprometendo a sua qualidade de vida para não falar da questão dos idosos que são muitos a sociedade brasileira está envelhecendo e certamente em algum momento nós vamos precisar de pessoas muito boas muito capazes de lidar com a velhice então nós até no limite nós ensinamos as crianças a praticar uma série de coisas mas o que nós fazemos com os nossos velhos com as pessoas idosas então não existe uma educação para a velhice ou seja a educação física do século XXI precisaria pensar a educação física na infância a educação física na adolescência a educação física na idade adulta mas a educação física também na idade ou na terceira idade ou na idade da velhice do envelhecimento aprendemos a envelhecer bem e tudo isso pode fazer parte desse processo educacional ensinar os meninos e as meninas a acelerarem a fazer uma quantidade enorme de atividades mas aprendem também a desacelerar sair desse clima da ansiedade porque isso é algo que talvez qualquer outro professor possa ensinar mas eu entendo que a educação física tem um papel preponderante nas práticas corporais então aprender a ouvir o seu corpo aprender a conseguir pôr ele num ritmo acelerado mas acima de tudo aprender a desacelerar o ritmo corporal aprender sobre o biorritmo aprender sobre as escalas de sono aos processos nutricionais aos processos de convívio social tudo isso é parte daquilo que eu penso que poderia compor uma educação física do século XXI porque nós estamos sofrendo na pele na vida nós estamos vendo os meninos e as meninas cada vez mais entristecidos então não dá para chancelar não é porque um grupo econômico consegue se colocar dentro do congresso nacional e impor a sua pauta que o que nós estamos dizendo não é importante então ainda que nós estejamos sofrendo uma derrota a gente precisa se fortalecer e entrar na disputa para tentar reverter esse quadro não é porque o Brasil perdeu a Copa de 2014 de 7x1 que agora todos os jogos o Brasil vai ser derrotado por um placar nesse final é preciso superar é ó perdemos ok faz parte da vida ganhar faz parte da vida perder e uma parte da dinâmica da vida é continuar lutando é continuar na disputa estão colocando a gente para escanteio ok agora cabe a nós a gente vai aceitar isso ser jogado para escanteio ou a gente vai lutar para resistir e garantir o nosso espaço você bem disse uma escola como o Losango já nem sequer considera um espaço pô vamos lá vamos brigar vamos questionar vamos mostrar para a escola e talvez para os pais que vão para essa escola que aquele modelo escolar ele é insuficiente para os tempos que nós estamos vivendo que é preciso pensar um outro modelo pedagógico um outro modelo de escola porque senão nós vamos ter um índice cada vez maior de adoecimento mental corporal e a sociedade do futuro ao invés de ser melhor pode ser uma sociedade até pior porque as conquistas que foram obtidas em tempos anteriores estão sendo perdidas a cada dia então nesse caso eu digo a educação física faz parte de um grande campo de disputa em que nós temos vários atores tentando ocupar esse espaço e aí os que tem maior competência precisam prevalecer sobre aqueles que tem um argumento mais frágil e uma academia que dispensa a necessidade de um professor de um bacharel ou uma escola que dispensa a educação física no meu entender é uma escola mais frágil e que eu obviamente iria questioná-la assim como eu quero uma experiência positiva eu não tenho filho mas se eu tivesse eu queria uma experiência positiva para ele eu certamente evitaria colocar o meu filho ou a minha filha num espaço que não oferece para ele a melhor experiência possível então é razoável que isso aconteça agora o que precisa ser feito é processo de esclarecimento de convencimento e entrar na disputa na mídia fazer artigos de jornais artigos na internet ir para para um embate público para demonstrar as fragilidades que estão em jogo o que se ganha e o que se perde com a saída da educação física da formação dos meninos e das meninas acho que em síntese tem muito mais coisa para dizer mas acho que eu consigo elaborar nesse momento aí